O horário de verão começa na semana que vem. Neste ano, o horário de verão vai começar no dia 16 de outubro, próximo domingo, e valerá para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Além da Bahia, que em 2011 voltará até a mudança após oito anos e será o único estado do Nordeste incluído. Nestes locais, os relógios deverão ser adiantados em uma hora. O objetivo da medida é economizar energia. A mudança de horário de verão ocorre sempre no terceiro domingo de outubro e termina no terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. Previsão do tempo. Nesta segunda-feira, o sol aparece forte e faz bastante calor em todo o norte do Brasil. No Tocantins e no sul, no leste e no norte do Pará, o céu fica com poucas nuvens e não chove. Em Rondônia e no sul e no oeste do Amazonas, o dia é de sol entre muitas nuvens e previsão de chuva a qualquer hora. Nas demais áreas da região, o tempo fica abafado. A nebulosidade aumenta e há previsão de pancadas de chuva a partir do meio da tarde. Comunicam com pesar o falecimento de Luciana Monteiro, mais conhecida como Lua. Ao mesmo tempo, convidam a todos para o seu sepultamento, hoje, às 16 horas. Saindo féretro de sua residência, na rua Genésio Moreira, número 25, bairro São Francisco, próximo à Padaria Santa Lúcia, para o cemitério Parque das Flores. Desde já, a família enlutada agradece a todos que comparecerem a este ato de fé e solidariedade cristã. Comunicamos com pesar o falecimento de Luciana Monteiro, mais conhecida como Lua. Autoriza o árbitro e rola a bola no mangueirão. Aí o Brasil com o Lucas. O menino Lucas recebe, encara do jeito que ele gosta. Foi para cima, bateu cruzado, a bola passou. Foi para a linha de fundo, é tiro de meta. O Brasil está indo para cima, está tentando o resultado, ou pelo menos forçar o jogo desde o princípio. Já tocou, já foi para frente para receber. Neymar, tentou botar para o Cortez, ainda Neymar, bateu para o gol, o goleiro pegou. Isso é um dos pontos fortes de Neymar, os chutes que ele dá. Olha só, a bola está ali pertinho do pé dele, ele bate curto e faz um momento rápido. Olha o Borges, olha o Neymar correndo. Ele não achou a bola, houve desvio, foi escanteio. Tentou tocar para o Fernandes, Dedé chegou, devolveu a bola de graça para o Montinho. Botou na frente, a chance Argentina. Fernandes bateu e Jefferson defendeu. A primeira defesa e uma grande defesa do Jefferson. E se lamenta o Fernandes. Foi a chance que teve a Argentina em todo o jogo até aqui. É o contra-ataque que eles estão querendo e o Brasil quer fazer o gol, quer a vitória. Aí o Brasil, Borges veio buscar, tocou de primeira. Bonito lance, agora vambora Lucas. Neymar está do outro lado, tocou para ele, bateu para o gol, bateu para o gol. Olha o gol, olha o gol. Gol! É do Brasil! Lucas é o nome dele. De corteis para o Borges. Quem deu a enfiada de bola foi o Danilo para o Lucas. O Neymar estava ali no meio. Ele preferiu tocar para o gol e levou na velocidade. Jogada característica dele. O goleiro saiu. Ele tirou do goleirão. Deu um tapa na bola e saiu para o abraço. Saiu o gol brasileiro.